Hoje estamos aqui para conversar nós dois sobre este tema teosófico. Quando o homem surgiu na Terra e quando essa conversa, ao final dessa conversa, eu tenho certeza de que você estará conhecendo à luz da teosofia a idade do homem na Terra, diferente do enfoque da ciência. E para que cheguemos a isso, nós vamos percorrer um pequeno caminho. Nós vamos começar falando, o ser humano é antigo na Terra, ao contrário do que afirma a ciência, ele é muito mais antigo. Depois falaremos sobre a posição da ciência e da igreja a respeito disso, da idade do homem na Terra. Em seguida, exploraremos argumentos do ocultismo em defesa da sua teoria. E depois falaremos sobre esta afirmação praticamente, vamos discorrer sobre ela, de que a evolução humana na Terra acompanha a própria evolução do planeta, para e passo. E vamos fechar, então, no meio explorando isso aí, nós vamos fechar falando de o que se firma em tudo isso como verdades. Nesse tocante, a teosofia responde à ciência, que o ser humano, fala para a ciência que o ser humano existe na Terra há 18 milhões de anos. Esse período dentro da ótica do ocultismo, ele começa lá atrás, na metade da terceira raça raiz da humanidade, ou a terceira humanidade. Nesse ponto, onde o homem separou-se em dois sexos, masculino e feminino, porque antes o ser humano era andrógeno. Então, esse período considerado do homem, aqui para essa conversa, é a partir da separação dos dois sexos. Não vai abranger toda a história da raça humana. São 18 milhões de anos. E esses 18 milhões de anos, na teosofia, ele abrange três raças raízes. Três. Não por inteiro. Ele abrange metade da terceira raça raiz, ou terceira humanidade. Eu gosto sempre de falar isso. E toda a quarta raça humanidade, ou quarta raça raiz, e metade da quinta raça raiz. A humanidade humana, eu não sei se você já está afeiçoado a esse assunto, a vida humana é vivida através de sete raças raízes. A vida humana da Terra será vivida através de sete raças raízes, ou sete humanidades. Por que eu falo isso? Raças raízes e humanidade. Porque cada humanidade, ou raça raiz, ela, como tudo que existe, ela nasce, vive, decresce e morre. De forma que nós, como seres humanos, nós estamos hoje na quinta raça raiz. Então, esse período de 18 milhões de anos, abrange metade da terceira raça raiz, toda a quarta raça raiz, e a nossa quinta raça raiz, onde nós estamos até agora. Perfeito? A fase anterior da história humana na Terra, que abrange também três raças raízes, que são, abrange a primeira raça raiz, a segunda raça raiz inteira, e metade da terceira. Essa vai muito mais além, porque ela, juntamente com o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal na Terra, abrangem 300 milhões de anos para trás. Então, 18 milhões da terceira raça raiz para cá, e 300 milhões de anos, um tempo enorme, né? Nessa fase inicial da humanidade, lá atrás, a Terra não é, o ambiente terrestre não era como é hoje. Não tinha rocha sólida, não era isso aqui. Ela começou, esse ambiente físico foi se estruturando ao longo, o ambiente terrestre, a Terra, foi como o planeta, foi ganhando densidade pouco a pouco. Ela começou como etérea, etérea é uma consistência que está acima até do gás, e depois foi se adensando, foi se condensando. Foi se tornando, aparecendo uma crosta terrestre, ainda não sólida, pastosa, até que chegou na fase atual. E as humanidades que existiram nesse período, o corpo dessas humanidades foram acompanhando evolutivamente o corpo do planeta. Certo? Bom, a ciência não concorda com isso, mas é lícito dizer que toda a controvérsia que existe entre a teosofia e a ciência gira em torno de um ponto central. Qual é ele? Qual é esse ponto? Aquilo que existe, o que diz que existe dentro do corpo humano, existe um outro corpo, que é o corpo astral. A teosofia afirma que existe a ciência, diz que não. Aí está o pomo da discórdia, entre ciência e teosofia. E a teosofia diz, este corpo astral foi o primeiro corpo humano. Lá quando surgiu a primeira humanidade no ambiente do planeta Terra, o processo de formação geológica da Terra, ele sempre foi tumultuado, foi acompanhado de cataclismos. A superfície terrestre, sim, nunca, até ela se estabilizar como uma matéria concreta, ela passou por muitos cataclismos. E a teosofia afirma que de todos esses cataclismos aqui, o ambiente terrestre foi passando desde o início, os dessa fase atual, os cataclismos dessa fase atual da vida terrestre, eu vou chamar assim, que é a quarta ronda. Mais à frente eu vou explicar, para que você entenda o que é a ronda, que é a quarta ronda. Foram os mais violentos. Esses recentes cataclismos, de uma história, em toda essa história mais recente, foram os mais violentos da história terrestre. Por quê? Porque essa quarta ronda, vocês verão adiante, ela é a fase da vida terrestre, a fase de maior desenvolvimento físico da Terra. Quando a matéria se firmou, como matéria concreta, endureceu, digamos assim, e se firmou, então esses foram os cataclismos, as alterações mais violentas. Como nós estamos na quarta ronda, houve três rondas anteriores, e os cataclismos dessa ronda foram mais suaves do que essa atual, em razão disso que foi explicado. Muito bem, vamos ver agora o que é ronda. Você vai ver na tela, e eu vou projetar um esquema, para você entender. De pano de fundo, você verá quatro retângulos, esses retângulos representam os planos de existência da Terra. Porque a teosofia diz, diferente da ciência, a Terra possui quatro planos de existência, ou plano de consciência, vou chamar assim. O primeiro plano, começar de baixo para cima, é esse, que está aí na tela, chamado pra crítico. O plano para crítico, é o plano, o plano para crítico, é o plano físico. É esse que a ciência domina. É o plano físico. É onde nós somos absolutos. É o plano onde tudo que existe aqui, nós percebemos. Estão ao alcance dos nossos sentidos físicos. Ok? Aí, o retângulo acima, é o plano astral, que coexiste com o plano físico. Mais detalhe, os nossos sentidos físicos não alcançam, mas existe, e é material. Por incrível que pareça, é um plano material, é um plano manifesto. Acima dele, vem outro ainda, mais refinado ainda, que é o plano gívico, como diz a teosofia, é o plano da vida. O plano gívico. E, finalmente, o plano mais elevado, da manifestação da vida terrestre, vem o plano forrático, que é um plano, esse é energia pura, uma energia bem sutilizada. E, em todos esses planos, manifesta-se a vida. Aí está. E lá vocês estão, e dentro desse esquema, desse desenho, vocês estão, você, aliás, está vendo sete círculos, brancos, sete globos, classificados, dispostos assim, como se fosse um círculo, não é? Descendo, subindo e fechando lá em cima. E classificados, segundo as letras, globo A, globo B, globo C, globo D, globo E, globo F, globo G. O que são esses globos? A teosofia, quando fala de um planeta, quando ela fala de ser humano, ela fala de indivíduo. Agora, quando ela fala de um planeta, ela não fala de um indivíduo, ela fala de uma família. que ela chama de cadeia. Essa aí é a cadeia terrestre, disposta assim. A disposição, vocês observarem, vamos começar aqui de baixo. O globo D, é o globo que está na parte, vou dizer assim, na parte inferior do círculo. porque o globo D é esse nosso aqui, nós estamos a bordo dele atualmente. Acima dele, você observa que os seis globos restantes distribuem-se dois a dois, cada dupla, dentro de um plano de existência. Isso significando que, por exemplo, o globo C e E, existe, faz parte da cadeia da Terra, mas é invisível, nós não percebemos. E os outros, muito menos. Muito bem. Essa disposição aí, você pode observar em círculo, ou ciclo. Por que ciclo? Ciclo, porque a vida, o movimento da vida, é movente, é móvel, o movimento da vida é feito em círculos, ou em ciclos. O movimento da vida não é uma linha reta, são ciclos. E nesse ciclo da vida, nessa parte superior, vamos dizer, lá em cima está, esse movimento se distribui pela ação de duas polaridades, em cima do ciclo, nessa figura, lá em cima, digamos, é a polaridade positiva, a polaridade ativa, ou o espírito, ou a espiritualidade. E aqui embaixo, é a polaridade negativa, passiva, a matéria, ou materialidade, por que espírito e matéria? Porque são esses dois que tecem, eu vou dizer, são os dois tecelões que tecem a rede da vida, e são responsáveis por todos os seres, tudo que aparece na Terra. Ok? Assim, por efeito dessa polaridade, o movimento da vida se faz segundo um círculo. De forma que, se você observar, o globo, o planeta A, que é a Terra, a Terra A, eu vou dizer assim, está situada lá em cima, próximo de quê? Próxima do espírito. Isso significando que os seres existentes, quando a onda da vida der vida a eles, lá no planeta A, eles são altamente espiritualizados, e não tem a mínima influência da matéria que está aqui embaixo. São seres divinos, quase tocando a divindade. quando o movimento da vida percorre todo o globo A, conclui a sua rotatividade, eu vou dizer assim, ele vem da vida ao globo B. Observem que o planeta B, Terra, que é a Terra, ele está em uma posição inferior. Isso significando que os seres que serão vivificados ali, eles terão um grau de espiritualidade menor, ainda grande, mas bem menor do que os do globo A. E uma pequena influência material que ele está se aproximando do polo contrário. E assim vai nessa marcha até que a onda da vida chega ao globo D, como é o caso dessa quarta onda. O que acontece no globo D, o planeta D? Vocês observam, o planeta D é a fase da vida na Terra em que tudo aqui na Terra, inclusive a consciência humana, vive a sua maior influência material e a menor influência espiritual. Uma cadeia planetária, se lembra que a cadeia são sete globos, uma cadeia planetária? Ela, a cadeia planetária ela possui sete rondas. O que é uma ronda? Uma ronda, nós dizemos que uma ronda é quando o movimento da vida que começa do globo A e vem avivando cada globo, quando ele fecha, completa o globo, o globo G fecha o globo G, a cadeia completou, uma ronda de vida. E o período de vida de um planeta comporta sete rondas. Aí você pode me perguntar e depois? Depois o planeta morre. Vai ser o caso da Terra. E assim tem sido. Nesse imenso universo, a Terra irá morrer. Porque a onda da vida cumpriu a sua missão ali. Certo? Como nós estamos na quarta ronda, claro, já houve antes três rondas. E a quarta ronda como está praticamente na metade, a onda da vida continuará no futuro a cria-vida no planeta Air que está inativo agora. F, G. Fechando. E depois ainda virá outra ronda. Bom, vamos ver agora a posição dessas rondas. Aqui é a cadeia planetária. A cadeia planetária é os sete planetas. Aí observe um esquema parecido, só que agora em vez de globo terrestre, em vez da cadeia terrestre, estão posicionadas as rondas do mesmo jeito que estavam os planetas. Aí observe que a primeira ronda começa lá em cima, que a primeira ronda então querendo dizer é altamente espiritual. A influência positiva, positiva, a influência ativa do espírito é plena. E a influência material nos seres que vivem essa ronda é mínima. É o mesmo esquema explicado lá atrás. O que acontece? Segunda ronda, terceira ronda e a quarta ronda cá embaixo. é a ronda de maior desenvolvimento. Foi a ronda, essa fase já passou, em que a Terra alcançou a sua solidez física, porque a matéria nas ondas anteriores estava evoluindo ainda, começou como gás e veio até a solidez física. Ela se estabilizou na quarta ronda. onde é plena a influência material e mínima a influência espiritual. Nós ainda estamos na metade da quarta ronda praticamente. de forma que as ondas, as rondas seguintes, a quinta, a sexta e a sétima virão no futuro. Acho que eu expliquei que a ronda é quando o movimento da vida, o que é uma ronda? É quando o movimento da vida percorre todos os planetas da cadeia. Primeira ronda, aí ele passa para a segunda a percorre segunda ronda. No caso a terra, a terra está na quarta ronda. Acho que eu não compliquei para você não, né? Ficou mais ou menos inteligível? Ótimo. Então, prosseguindo. Como se posiciona a igreja e a ciência a respeito desse assunto? Que assunto? A idade do homem da terra. A gente está falando o homem está na terra desde quando? Esse é o próximo assunto que nós vamos abordar. A posição da ciência e da igreja. Bom, a ciência diferente do ocultismo, da teosofia, a ciência só conhece, só diz, afirma que a vida só se manifesta em organismos físicos. para ela só existem organismos físicos, uma estrutura orgânica material viva. É onde ela estuda a vida. E fica indignada com essas afirmações da teosofia. E a teologia piorou, fica mais indignada ainda. a ciência baseia essa, ela finca a pé nisso e baseia essa negativa toda a vida na terra. Vamos pegar só a vida humana, que toda, não, para ela toda a vida, a vida vegetal, toda a vida na terra, toda a história da terra só se deu num plano da existência, que é aquele plano pré-crítico, plano físico, porque a ciência não admite os outros planos, não admite que a vida pelo contrário, a vida começou por lá e terminou aqui na fase atual. Essa negativa dela, aquela combate o ocultismo se baseia nisso, que a vida sempre existiu no mesmo plano de materialidade terrestre. E a teologia pior ainda, a teologia se baseia num tecido de mitos e lendas, cada um mais absurdo do que o outro. E se firma, a teologia se firma, de que nesse imenso universo somente o planeta da terra é habitado. Isso é uma coisa insustentável. Já os ocultistas, abordando a evolução da vida, eles falam que o que a ciência diz? A ciência diz que numa fase mais recente, quando a terra começou a se consolidar, estava se aproximando, ainda não estava, da consolidação da crosta, o calor era enorme. Ela começou com uma bola de fogo, diz a ciência, e foi esfriando gradativamente. Então, nesse período, mesmo naquele período que a crosta estava, digamos assim, endurecendo, na ótica dela era impossível a vida aqui. Porque o seu conceito de vida se baseia na existência de organismos físicos. E esse foi um período, segundo ela mesma a ciência, esse foi um período muito agitado aqui. Foi um período, segundo diz a ciência, de frequentes chuvas, dilúvios. Porque o que que acontecia? o que que acontecia? O vapor d'água condensava-se, precipitava-se sobre a superfície da Terra, que já estava endurecendo, mas a superfície da Terra ainda não tinha uma temperatura abaixo dos 100 graus centígrados, que é o ponto de vaporização da água. E a água evaporava novamente. Então, diz a ciência que era um constante vai e vem de uma massa líquida que contribuía para esfriar a Terra também. Aí a Terra foi esfriando, aquela camada dura que estava endurecendo, foi esfriando até que passou a ser capaz de reter na sua superfície uma grande massa de água. Mas mesmo essa massa de água, aquela Terra, digamos assim, ainda sem consistência, era comum ela mudar de aparência. Aí a ciência fala, era impossível ter vida aqui. E o que diz a teosofia? Não é um negativo. Tinha, inclusive, ser humano. Por quê? Porque o corpo físico do homem ainda acompanhando a Terra, ainda não era a hora dele se revelar, se manifestar no plano físico, mas ele estava no plano astral. de forma que aquelas condições terríveis aqui para o plano físico não afetavam a vida no plano astral. Ok? Nem aí, nesse período de endurecimento da cruz, nem antes, quando, segundo a ciência, a Terra era formada de de gases, uma massa densa de gases, gases venenosos e deletérios, mas já existia a vida lá, inclusive a vida humana, dentro dessas condições, porque a vida não se manifestava no plano físico, como defende a ciência. E, segundo a teosofia, fazendo esse paralelo com a ciência, a primeira e segunda raça, raízes, ou a primeira e segunda humanidades, apareceram na Terra durante o chamado período carbonífero da Terra, ou período siluriano, que foi o período necessário para se formar na Terra o carbono, inclusive as matérias ricas em carbono, rochas, foi nesse período em que apareceram a primeira e segunda raça raízes. Bom, dessa forma, os livres pensadores, eles têm que fazer uma escolha entre essas três teorias. ou eles ficam com a versão em relação ao ser humano, eles ficam com a ciência que casa com Darwin e aceitam que o homem nasceu do macaco. Para que viesse o primeiro homem foi necessário que um antropóide macho, um antropóide de um antropóide macho, de um antropóide fêmea, viesse o primeiro homem. naquele ponto do elo desconhecido que diz a ciência onde aquela linha evolutiva se ramificou, à direita saiu a linhagem humana e à esquerda a do macaco que está aí até hoje, esse livre pensador ou fica com essa teoria ou fica com a da igreja que diz que Deus tirou, fez o homem aquele boneco feito de terra de barro, terra molhada de barro e soprou nas suas narinas a vida. Ou fica com o ponto de vista da teosofia que diz que o homem começou lá atrás, a forma externa humana começou não direto no plano físico mas começou e foi acompanhando gradativamente a evolução do ambiente terrestre. acho que para o livre pensador não vai ser difícil escolher. Bom, um outro ponto polêmico também é que a teosofia e a ciência digladia com a ciência e a religião é sobre a geração espontânea. A ciência afirma que a geração espontânea não existe baseada nas experiências de Louis Pasteur não existe mas se a gente for raciocinar a gente é obrigado a aceitar a geração espontânea por quê? porque quando apareceu o primeiro organismo vivo na Terra diz a ciência que foi a chamada monera monera de Heckel um cientista que estudou isso essa monera foi um uma molécula molécula ainda que reunia todos os componentes físicos sobretudo carbono nitrogênio necessárias à vida e segundo essa teoria foi dali que veio o protoplasma e depois veio a primeira vida unicelular foram as algas me parece e como apareceram esses organismos se não havia outros para gerá-los a ciência não responde a essa pergunta então havia sim geração houve a geração espontânea no plano físico nessa época diz a teosofia e se a ciência também não responde essa pergunta ela também não responde de onde veio aquele impulso da natureza o impulso cósmico que pegou na atmosfera esses três gases básicos para a vida que são o carbono o oxigênio e o nitrogênio e os reuniu em grupo para que eles na terra no fundo dos oceanos formassem se reunissem para formar a monera e tudo e toda a evolução da vida segundo a própria ciência não existe resposta para a formação da vida aliás tem uma teoria como surgiu a vida para responder isso tem um um cientista chamado um inglês chamado William Thompson tem teoria para tudo ele afirmou que a vida da terra veio do espaço veio atrás porque sempre caem meteoritos na terra a terra está sempre sendo recebendo meteoritos segundo ele naquela fase ali atrás caiu aqui um meteorito sei lá trazendo aqueles micróbios já vivos de outro planeta e assim começou a colônia da terra mas mesmo se a gente admitir essa hipótese de de Thompson lá de onde veio vieram esses micróbios como eles surgiram a gente é forçado a admitir lá atrás não agora lá atrás a geração espontânea da vida assim se a gente não aceitar a teoria do 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 homem na terra a gente tem de aceitar que ele o pai do homem é o macaco ou então aceitar o milagre que o homem foi um boneco de barro que se tornou carne certo ok bom existe uma doutrina filosófica chamada panteísmo muito interessante que diz a verdade panteísmo o panteísmo diz que toda toda a vida na terra surgiu na natureza a natureza terrestre isso ela tem razão claro e dentro dessa filosofia tem outra mais interessante que se casa com a teosofia do ilosoísmo o ilosoísmo é uma corrente filosófica que diz que em cada ser terrestre aqui da terra existe cada ser terrestre tem sensibilidade na sua estrutura e no interior dele existe um princípio ativo esse princípio ativo e quando ele fala isso ele está incluindo ele está botando ele está incluindo o reino mineral digamos que no reino mineral segundo o ilosoísmo esse princípio ativo ainda dorme bem com a sensibilidade mas a gente já vê que ele vai despertando no vegetal a natureza mostra isso no animal a teosofia diz a mesma coisa o ilosoísmo casa com a teosofia e a teosofia mostra mais além esse princípio o que é esse princípio ativo interessante esse princípio ativo é o pensamento divino que começa a movimentar eu vou dizer assim movimentar quando surge o universo e no caso da terra esse pensamento divino impregnou encharcou todas aquelas forças cósmicas forças vou dizer criadoras que começaram a trabalhar na criação do planeta terra em associação com a própria natureza terrestre o pensamento divino digamos assim verificou essas forças e esse pensamento divino essas forças são movidas por ele e até hoje esse pensamento divino existe nessas forças existe por essas forças e existe em virtude dessas forças cósmicas dá uma ideia maior desse iluso assim é a teosofia agora uma coisa interessante que a teosofia coloca como é que é a relação do pensamento divino com o ser que é o objeto lá na ponta da ação desse pensamento divino eu vou dizer assim através das forças cósmicas não é uma relação direta é uma relação indireta para nós entendermos isto vamos pegar como exemplo o sol e os vegetais as plantas aqui na terra no caso de uma uma flor muito especial que é o girassol eu não sei se você conhece girassol eu conheço o girassol tem uma característica impressionante ele é uma flor que ele acompanha de dia o movimento do sol para onde o sol vai ele vai se movimentando muito lentamente interessante e o sol influencia essa flor não assim numa ação direta mas de uma forma indireta através do seu raio o sol não está lá direto no girassol através de uma emanação sua a mesma coisa faz o sol com os vegetais ele está lá em cima parar e ele não vai direto lá estimular o vegetal nas suas reações químicas não é isso? na produção da clorofila que sustenta a vida vegetal do planeta ele faz isso através do seu raio a sua presença intermediária assim também essa relação do pensamento divino com tudo que existe aqui como se posiciona o ocultismo nisso tudo em relação a isso sobretudo sobre a idade do homem na terra a visão vamos falar então da visão do ocultismo bom o ocultismo já parte já parte do princípio que toda a vida não só na terra vamos pegar no universo a vida no planeta no caso toda a vida a vida na terra toda a vida começa existe uma unidade de vida que ela chama de monada quando a monada vem da sua origem e entra num planeta no caso da terra a monada penetra na atmosfera terrestre ela vai dar início aliás ela não vem sozinha é uma turma ela vai dar início a vida aqui na terra e essa vida começa pelo reino mineral na realidade começa antes mas eu vou começar pelo reino mineral começa pelo reino mineral quando ela percorre essa camada percorre todo o reino mineral ela vai ao reino vegetal tal, 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 tal até chegar ao reino humano bom aquelas monadas vai começar quando ia começar a vida na terra lá na primeira raça aquelas monadas destinadas a ser seres humanos elas estavam preparadas para isso elas tinham vindo da fase anterior animal elas animaram na terra o reino animal e agora estavam no limiar de animar as formas humanas de uma forma mais inteligente do que o animal muito bem as forças cósmicas que eu vou chamar assim aquelas forças modeladoras plásticas cósmicas que iriam trabalhar juntamente com os elementais da terra da natureza na na digamos assim na formação daquela primeira humanidade a primeira raça raiz para dar ela uma vestimenta externa elas não podiam elas tinham de obedecer as leis da terra as leis de evolução da terra e assim fizeram de forma que elas não podiam como diz a bíblia logo criar um fazer um homem a imagem e semelhança de Deus um homem de cara um ser humano que fosse a imagem e semelhança de Deus não o homem foi criado lá bem diferente e ele teria um longo ele terá um longo caminho refiro-me ao homem ter um longo caminho evolutivo que agora está aqui até chegar a Deus né o primeiro corpo daqueles homens os primeiros homens a primeira humanidade que chegou aqui era esse ser interno e que começou a sua trajetória aqui na terra até chegar onde estamos bom essas essas forças modeladoras da natureza que nós falamos fazem parte da chamada hierarquia criadora da terra como é uma hierarquia há posicionamentos aí diz a teosofia na camada nos postos inferiores dessa hierarquia estão aqueles seres mais elevados do que os humanos mas mais próximos na hierarquia mais próximos da natureza do planeta e eram esses anjos teosofia chamam de anjos em relação a nós seriam esses anjos que teriam capacidade de criar uma vestimenta para aquela mona da humana e segundo a teosofia é assim que foi feito esses anjos inferiores eles tiraram emanaram de si segundo é um estudo interessante na teosofia eles fizeram emanar de si uma cópia de si mesmo que constituiu o ser humano interno de cada um ser humano que está até hoje dentro de nós lá no nosso interior teoria também que a ciência não aceita o homem astral é o ser astral começou lá atrás esse ser veio daqueles anjos que criaram esse ser pelo poder mental diz a teosofia de Kriashatki Kriashatki é o poder que tem a mente de ter efeito na matéria físico criação física agora embora a ciência negue a geração espontânea não há como dizer que ela não existe na fase atual mas ela foi muito intensa em fases anteriores da evolução da terra a primeira vida aquela primeira célula com vida que apareceu no fundo daquele mar depois da monera e do protoplasma a monera de Hec o primeiro organismo surgiu no plano físico espontaneamente através da interação dos dois planos o astral e o físico segundo a teosofia em relação a geração espontânea a teosofia diz que ela modificou os seus métodos na era atual porque ela não é mais necessária mas foi muito intensa no período anterior porque os animais daquele tempo lá milhões e milhões de anos atrás os animais não eram os próprios animais não eram como hoje isso a própria ciência que afirma eles não tinham sistema nervoso ainda eles não tinham esqueleto não tinham sexo e reproduziam-se os animais segundo a ciência através de um processo que ele chamou de gemação a gemação é mais ou menos o que ocorre hoje com as plantas é a reprodução através de brotos de brotamento esse meio de reprodução segundo a própria ciência ainda existe hoje naqueles animais microscópicos que são responsáveis pela formação das das rochas das cadeias de montanha que começam a se formar através desses pequenos animais que ainda hoje se reproduzem assim ciência o corpo humano não podia seguir se desenvolver da mesma forma não podia se desenvolver assim por que que o ser humano é o único ser que não cumpria a lei da evolução terrestre que privilégio é isso com toda certeza aquelas pessoas de bom senso elas preferem acreditar que o primeiro ser humano teve uma forma etérea acima do gás não era nem gasosa começou ali uma forma etérea filamentosa era como uma fita não tinha esqueleto não tinha nada e depois ela foi se tornando de aspecto gelatinoso e sob a ação de forças cósmicas ou deuses essa forma foi evoluindo evoluindo no curso de milhões de anos ela foi assim sofrendo grandes transformações até que ganhou estabilidade na quarta raça raiz ou na quarta raça humana que é onde o desenvolvimento da forma humana ganhou estabilidade ali parou bem a evolução a evolução do homem é diferente da do planeta a natureza a natureza como força criadora na terra ela tem infinitos recursos e nenhum cientista pode se gabar de ter esgotado esses recursos até hoje nunca ainda tem recursos que eles desconhecem se a ciência hoje admite que a terra começou como uma bola de fogo no espaço quente foi no curso de milhões de anos esfriando esfriando até se solidificar tornando-se um planeta com luz própria repleto de vida essa terra que veio de um um corpo gasoso depois passou por um corpo plástico mole até chegar nas rochas de hoje nos corpos rochosos de hoje assim dessa forma o crustáceo hoje de carapaça dura assim como é o crustáceo hoje o siri o caranguejo esse crustáceo foi no passado foi começou como um ponto gelatinoso de gelatino uma cíclica uma simples partícula de albumina e foi evoluindo até chegar ao crustáceo de hoje assim é o corpo humano assim foi o corpo humano que começou lá atrás como essa forma esse ponto gelatinoso tal etc era mais espiritual por dentro tinha uma uma estrutura psíquica incipiente até chegar era uma estrutura temporária dentro dessa concha como do crustáceo até chegar essa concha hoje que é o corpo humano hoje a ciência já admite que o ser humano já existia no período terciário médio esse período que ela mesmo admitiu das idades e das eras geológicas o período dentro de um período a partir do período terciário médio e ela já admite que o ser humano já existia lá antes do aparecimento dos mamíferos e essa teoria é demonstrada por um cientista francês chamado de quaterfaix ele defende isso num livro que ele escreveu o nome do livro em francês é a haletude dez raças humanas o estudo das raças humanas ele defende essa tese que é combatida nem todos concordam com ela mas ele diz que o ser humano surgiu no período terciário médio quando apareceu a terceira raça raiz de lá do mioceno quando até o mioceno quando se deu o afundamento da Atlântida sabe-se que aqueles especialistas que são liberais esticam muito a idade da terra eles contam com uma forte oposição da ciência cientistas que não ousam se arriscar além afinal o homem viveu ou não viveu em épocas remotas o que se firma como verdade dessa história bom enquanto a monera como organismo físico ela requeria condições físicas para ter vida para evoluir na vida o homem não porque como já foi dito o corpo humano nesse tempo ela manifesta em outro plano ainda não era a hora dele manifestar-se no plano físico e se os três reinos da natureza eram diferentes naqueles tempos remotos pré-diluvianos por que que lá atrás o corpo humano não poderia ser constituído de átomos que hoje não existem mais não há necessidade deles existirem mais por que as plantas e animais daqueles tempos segundo a própria ciência hoje elas são de uma diversidade enorme mas lá atrás os tipos de espécies eram menores porque elas foram crescendo o ser humano também por que que ele não poderia ser assim é por isso e com muita razão fechando aqui diz um comentário oculto diz uma coisa interessante ele diz o seguinte a gênerese a origem do universo tem como ponto de partida o um começa tudo pelo um o ponto a origem de tudo o um que se transforma em três depois se transforma em cinco depois se transforma em sete e em sete ele completa a manifestação do ser para no curso da vida depois ele de sete voltar a ser ele de sete voltar a ser cinco voltar a ser três para finalmente voltar a ser um e assim meu amigo nós terminamos a nossa conversa eu fiz com uma frase que eu acho formidável fiz com aquele astronauta Neil Armstrong ele chegou na lua lá na lua quando ele na superfície da lua ele olhou no céu e viu uma pequena ele falou que era do tamanho de uma ervilha azul e era o planeta terra e ele vendo aquilo ele disse a seguinte frase de repente eu notei que lá em cima aquela pequena ervilha azul era o meu planeta terra eu curiosamente eu levantei o meu dedão direito fechei um olho e coloquei a ervilha e o meu olho o dedão no meio o meu dedo cobriu a ervilha o planeta terra desapareceu estranhamente naquele momento eu não me senti um gigante pelo contrário eu me senti pequeno muito pequeno muito obrigado pela sua atenção pelo seu tempo até um próximo encontro e Namastê o o é Legenda Adriana Zanotto